Ninguém vai ouvir você. Eu não. Aguenta esse cara! Eu não sei se eu mato ele ou se dou um remedinho. Vamos tentar isso de novo, tá? Eu não sou assassina. Ainda não. Meu Deus. Ele tá aqui. Ele durou muito tempo, criança estúpida. O Andy não é mais uma criança. Onde você quer chegar? Eu só quero dizer que convém tomarmos cuidado. Convém? Olha só você. Você parece o Hannibal Lecter. Não acredito que cancelaram aquela série. Aí, de onde esse é que veio? Tô nem aí. Acorda ele. O que aconteceu com você? Quer saber? Eu adoro muito ser eu. E eu adoro o meu trabalho. Especialmente o olhar no rosto da minha vítima quando ela percebe no momento final o que tá acontecendo de verdade. Um brinquedinho de criança espancando ela até a morte. Ou botando fogo nela. Estripando ela. Todos exemplos excelentes. Há alguns anos eu achei um feitiço novo maneiro no voodupraleigos.com que mudou tudinho. Agora eu posso ser eu. E eu. E eu também. E em teoria qualquer um ou qualquer coisa com duas pernas e uma mão pra esfaquear. Como a Alice. Foi divertido por um tempo. As pessoas confiam em garotas fofinhas assim como confiam em bonecos fofinhos. Mas garotas fofinhas podem se machucar quando as vítimas resolvem revidar. E aí elas não são mais tão fofinhas. Plantas... ähnlich... Confiam nutrients e assumed çal assim como造하다 até ele! Comafé que wilar alguma coisa cues, em não Jillian. Achequei... Acheque minha coisa até o SEVELOP! Confirando, podem ter necessários caros!